Eu canso de ver as pessoas me perguntarem quais aplicativos eu utilizo no meu smartphone principal, qual o meu smartphone principal, então neste vídeo eu vou tirar todas essas dúvidas, pessoal. Vou mostrar pra vocês o meu smartphone principal, que é o iPhone 7. A razão pela qual atualmente ele é o meu smartphone principal é porque eu recebo muitos aparelhos do Android aqui. Então, pra eu manter todos os meus aplicativos, pra eu não ficar, por exemplo, aplicativo de banco, com aplicativo de cartão de crédito, pra eu não ter que ficar sempre fazendo backup, trocando de um smartphone pra outro, eu utilizo ele como o meu principal, né, quando eu preciso sair pra algum lugar e preciso utilizar esses aplicativos, eu deixo esse aqui como o meu smartphone principal, pra quando eu receber um aparelho Android eu não ter que ficar trocando as coisas. Quando eu receber um aparelho novo de Android aqui, eu simplesmente baixo alguns aplicativos que eu não vou precisar ficar cadastrando coisas. Porque, por exemplo, o aplicativo do Bradesco, quando você vai mudar de smartphone, você tem que ir na agência pra o gerente cadastrar novamente o aplicativo, a chave de segurança, essas coisas todas. Então, por isso que eu utilizo atualmente o iPhone 7 como o meu smartphone principal. Neste vídeo eu vou mostrar também os aplicativos que eu utilizo nesse smartphone. Então, já vai carimbando um like aí pra fortalecer e vamos nessa, maluco! Música E aí, galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone. Então, estou aqui com o meu iPhone 7, que é o meu aparelho principal. O motivo e a razão, eu já disse, é no início do vídeo. Então, vou mostrar agora alguns dos meus aplicativos pra você se basear e talvez baixar também. Eu acredito que alguns deles vocês provavelmente já têm, já conhecem. Mas, enfim, vamos lá demonstrar. Aqui está alguns aplicativos nativos, né? Que já vêm no iPhone, como vocês sabem, é que esses aqui do topo geralmente vêm todos já nativamente no iPhone. Tem aqui o Instagram, que vocês provavelmente conhecem. Nem vou abrir o aplicativo do Mercado Livre e o aplicativo do Mercado Pago. Quando eu vendo algum produto, inclusive, eu vendo muitos produtos através do Mercado Livre. Geralmente, eu posto lá no Stories, né? Divulgo no Stories que eu estou vendendo alguma coisa no Mercado Livre. E aqui, os valores que eu recebo quando eu vendo algum produto, eu uso muito o aplicativo Mercado Pago pra transferir os meus ganhos pra minha conta bancária. E aqui está alguns aplicativos de conta que eu utilizo do Bradesco, né? Net Empresa. Porque o meu smartphone também tem CNPJ. E aqui o aplicativo do YouTube, que vocês também conhecem. O aplicativo do PayPal, pra quem não conhece, esse aplicativo aqui funciona como um banco virtual. Por exemplo, eu tenho um canal no YouTube e eu recebo valores do exterior. Então, é essencial que eu tenha um aplicativo como esse aqui do PayPal pra receber meus valores do Google, dos ganhos do YouTube e do site, através da conta PayPal. Da conta do PayPal, é que eu transfiro pra minha conta bancária. E muita gente utiliza essa conta até, os valores, o saldo que você tem na conta do PayPal pra comprar coisas na internet. Eu utilizo muito. Aqui está o aplicativo do Nubank, que vocês provavelmente conhecem. É o aplicativo de um banco muito bom, né? Pra começar, ele oferece cartão de crédito sem anuidade. Todo tipo de atendimento é feito através do aplicativo. Você não precisa fazer ligação, esperar, esperar, como a maioria das operadoras. Aqui você resolve tudo pelo aplicativo. É muito prático. E aqui está o aplicativo do Cartão Sem Consult, que é o aplicativo do G Barbosa, que tem aqui na Bahia. Esse aplicativo aqui é excelente. Utilizo muito. Ele tem a funcionalidade... Ele funciona como uma rede social cristã. Pra quem é cristão, é essencial. Aqui você tem vários amigos, você adiciona amigos. Constantemente as pessoas vão destacando alguns versículos. E quando você destaca um versículo, automaticamente aparece na linha do tempo. E os seus amigos do seu aplicativo visualizam isso e podem curtir, comentar sobre determinado versículo. Ou não. É muito bom. E você tem plano de leitura. Ele também tem um áudio extremamente eficiente. Porque não é só uma leitura. É uma leitura com interpretação. Olha só como ele vai ler esse versículo aqui. Deixa eu ver. Aumentar o volume. Salmo 27. Segurança em Deus. De Davi. O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Quando os maus, os meus... Enfim. Então, é um aplicativo muito bom que você pode adicionar amigos, curtir as coisas, comentar as coisas. Ele também tem a funcionalidade de exibir uma vez por dia um versículo do dia. É muito bom. Aqui você cria seu perfil. Olha só o meu perfil. O Anderson X, para quem já utiliza o aplicativo e quiser me adicionar. O Anderson Conceição. Está aí meus versículos destacados. Eu sou cristão. Eu acredito em Deus. Se você não acredita, eu respeito isso. Enfim. Agora vamos para a próxima página. Então, está aqui. A próxima página tem o aplicativo de calculadora. Uma pasta aqui com vários aplicativos nativos do iOS. Que vocês provavelmente já conhecem, né? Bússola. O aplicativo para conectar o smartwatch da Apple. O Safari. O navegador nativo da Apple. Aplicativo de contatos. Enfim. Facebook. Vocês já conhecem. Decolar. Esse aplicativo aqui eu utilizo muito para comprar passagens, voos, hospedagens em hotel. Ele tem alguns bugzinhos. Ele não funciona com conexão lenta, não. É muito complicado esse aplicativo. Aqui embaixo tem o aplicativo do OLX, né? Para quando eu quiser vender alguma coisa ou comprar qualquer coisa. Vocês provavelmente conhecem esse aplicativo. O aplicativo do Outlook da Microsoft. Para eu acessar os meus e-mails do Outlook, do Hotmail. O aplicativo do Gmail aqui do lado também. E-mail do Google. Esse aqui é um aplicativo de rádio. Tune in radio. Enfim. Não sei como é a pronúncia. Mas esse aplicativo aqui reúne qualquer rádio que você gosta. Então tem as rádios. Minhas rádios favoritas aqui, né? Que é a Tarde FM aqui da Bahia. É Celsius FM. Que aqui é do Recôncavo. Que eu moro no interior da Bahia. Alfa FM de São Paulo. E Jovem Pan FM Transamérica. Enfim. É um aplicativo muito bom. Funciona perfeitamente. Mas necessita de conexão com a internet. Esse aplicativo aqui é um dos jogos. Um dos poucos jogos que eu realmente gosto de jogar em smartphone. Porque tem gente que odeia jogar no smartphone. E tem gente que ama jogar no smartphone. Isso também varia de aplicativo para aplicativo. Vou fazer uma pequena demonstração desse jogo. Porque é muito bom. É um aplicativo de corrida infinita. Não exatamente tão infinita assim. Mas é um dos aplicativos mais aperfeiçoados desse gênero. Deixa eu só dar uma jogadinha aqui. Olha lá. Toca aqui. É muito bom. Ele é bom porque ele não fica estático, sabe? Ele sempre tem surpresas durante o jogo. Não é como se o Boy Surfers, sabe? Esse jogo é muito bom, mano. Perdi as estrelas por causa de vocês. Agora eu vou ter que jogar para baixo aqui. Opa. Conclui o nível. É basicamente isso. Eu não vou fazer uma demonstração ou coisa. Só para vocês terem uma ideia de como é que funciona este jogo. Ok. Mostrando aqui um aplicativo que muita gente me pergunta. Esse aplicativo aqui é o Muambator. Ele mostra as encomendas que eu tenho para receber, sabe? Os produtos que eu recebo da China, do exterior. Olha aqui. Esse produto aqui, por exemplo. Ele mostra todos os dados aqui. Mostra até no mapa. E é muito interessante. Muita gente fica me perguntando qual aplicativo eu utilizo para rastrear as minhas encomendas. Então é esse aí. O Muambator. Dentre vários que eu já testei, esse é o mais completo. Porque ele te notifica via e-mail, via aplicativo. Você consegue cadastrar uma coisa através do site. Porque você cria uma conta e você pode gerenciar todas as suas encomendas através do site. Através do computador ou através do aplicativo. Eu achei muito prático. Esse aqui é o aplicativo oficial do meu site, pessoal. Ele está disponível para Android. E para iOS também. Para iOS a interface ainda não está aperfeiçoada. Não está um aplicativo completo. Mas dá para vocês acompanharem as notícias do site. Se é o do seu interesse. Enfim, está aí. Lista de vídeos do canal e tal. É um aplicativo muito interessante. Pelo menos baixem, experimente aí. E deixe sua crítica nos comentários. É aqui um message que vocês provavelmente conhecem. Esse aplicativo aqui é o Google Analytics. Eu utilizo ele para ver quantas pessoas estão acessando o meu site simultaneamente. Olha só quantas pessoas estão atualmente no meu site. Sempre quando eu posto alguma notícia interessante sobre a Motorola. Sempre dá muitos acessos. Mais cedo estava 500 pessoas aqui. E é muito bom. Já esse aplicativo aqui é o Google AdSense. Que ele mostra os meus ganhos. Eu não vou abrir ele, né? Para mostrar a vocês. Os meus ganhos através do site. Os acessos. Eu ganho com os acessos. Vocês sabem. Shazam. Esse aplicativo aqui é muito bom. Porque ele funciona como... Ele tipo... Descobre a música que está tocando no momento. Sabe aquela música que está tocando e você não sabe qual é? E você fica doido para saber? Esse aplicativo é que faz isso. Ele descobre as músicas. Aqui em meu Shazam. Ele define aqui. Lista todas as músicas que eu já coloquei para o aplicativo descobrir. Ele fica aqui. Ele registra as músicas. Daí eu posso baixar depois aqui. Ou ouvir aqui pelo menos 30 segundos da música. Todas as músicas aí que estavam tocando. Eu queria saber quem era que estava tocando. E descobri por causa desse aplicativo. Shazam é o nome dele. Google Chrome. Vocês provavelmente conhecem. Esse aplicativo aqui. Panasonic. Ele... Eu utilizo ele para conectar a minha câmera. Que eu estou gravando o vídeo agora. A Panasonic Lumix G7. Muita gente me pergunta qual câmera eu utilizo para gravar meus vídeos. Então essa câmera aí que tem Wi-Fi. É perfeito, mano. Essa câmera. Então Netflix aqui. Vocês provavelmente conhecem. YouTube Studio. É um aplicativo para YouTubers. Esse aplicativo aqui. É o aplicativo do meu curso. O Wizard. Porque eu estou fazendo atualmente o curso de inglês. Estou no segundo nível. No Wizard. Eu estou no W4. Aqui é o Google. Esse aplicativo aqui. Ele mostra resumos de notícias. É muito interessante esse aplicativo. Baixe esse aplicativo. Porque ele vem como padrão no Android. Deixa eu só mostrar aqui para vocês como é que funciona. Uma das coisas que eu gostei muito nos iPhone 5. É esse widget nativo aqui. Que geralmente está presente nos aparelhos da Motorola. E a Asus começou a implementar isso aqui também. Eu achei muito interessante. Parabéns para a Asus. E olha só a notícia que está em destaque aqui. A notícia do meu site pessoal. É por isso que tem muitos acessos. Porque quando eu falo de Motorola no meu site. Geralmente a Google entende que eu dou prioridade a essa marca. E ele sempre recomenda as minhas notícias para usuários de Motorola. E olha só mano. Que top. E aqui está as outras notícias relacionadas aos assuntos que eu gosto. Que é a tecnologia móvel. Então é isso. Aí ele dá um resumão das notícias. Que é interessante. E também você faz músicas. Por favor pessoal. Baixe esse aplicativo. É muito bom. Pelo menos baixem para testar. E aqui está Fortnite. Que eu estou aprendendo a jogar ainda. Eu baixei ele hoje de manhã. É um jogo bem pesadinho. Um jogo que está fazendo muito sucesso. Não está rodando na maioria dos androids ainda. Mas eu vi que ele é bem mais interessante jogar através do PC. No smartphone. Jogo online. É meio complicado. Mas enfim. Vamos para a próxima página. Twitter. Que vocês provavelmente conhecem. Deixa eu falar Twitter. Porque tem gente até que fica me corrigindo nas pronúncias. Google Fóruns. Fotos. Porque aqui. Ele faz o upload. Automaticamente das fotos que você recebe. Das fotos que você faz. É muito interessante. Porque fica um backup. Das fotos que você tira. Através do seu smartphone. É muito interessante. Aqui o gravador. De voz nativo do iPhone. O aplicativo Uber. O iLite. Esse aplicativo aqui eu utilizo. Para controlar a lanterna. Da Xiaomi. Vocês viram no início do vídeo. Uma luzinha atrás do meu notebook. Então. Eu utilizo esse aplicativo. Para controlar as luzes. A exibição de luzes. As cores. Através desse aplicativo. Ele é conectado via wireless. É muito interessante. Mi Fit. É um aplicativo que eu utilizo. Para conectar. A minha pulseira inteligente. Da Xiaomi. Essa pulseirinha aí. A Mi Band 3. Várias outras pulseiras também. Tem suporte. Então você pode utilizar esse aplicativo. Para conectar a sua pulseira inteligente. Essa pulseira. Inclusive foi fornecida pela loja Bangu. Vou até deixar o link de comprar. Na descrição do vídeo. Caso vocês tenham interesse. Voltando para o smartphone. E é basicamente isso né pessoal. O outro aplicativo aqui é o tradutor. Que eu utilizo mesmo. É muito. É o Bing Tradutor. Da Microsoft. Eu utilizo ele para fazer traduções. Via voz. Via digitação. Ou até mesmo capturar uma foto do texto. E aí ele mostra a tradução. É muito interessante. Muito útil. O aplicativo do Word. Para você escrever algumas notas. Esse aqui. Splash Shop. Splash Shop. Esse aplicativo aqui. Eu utilizo para controlar o meu PC. Quando eu não estou perto do meu PC. E eu preciso ver alguma coisa. Eu posso utilizar esse aplicativo para conectar. Assim. Ele é gratuito. Se você utilizar ele. Na mesma rede Wi-Fi. Que o seu computador está conectado. Para utilizar ele. Quando você estiver em outra cidade. Por exemplo. Aí você tem que pagar. Pelo aplicativo. Mas é muito bom. Então é isso pessoal. Basicamente são esses. Os aplicativos que eu utilizo. No meu smartphone principal. Que é o iPhone 7. Atualmente. E a razão pela qual. Eu estou utilizando ele. Como um smartphone principal. Eu já falei no início do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. E até a próxima parceiro.